Você precisa de quatro indicadores pra você pilotar qualquer projeto de melhoria. Esquece aqueles 15 indicadores que você tinha e use apenas quatro. Então você vai lá e vai pegar indicador de prazo. O que é indicador de prazo que vocês podem usar? Tempo médio de entrega, tempo médio de realização de uma determinada atividade, tempo médio de produção de um material. Tempo, indicador de tempo. O que o Lean vai pregar muito fortemente pra gente é isso. Cara, eu quero reduzir o tempo com o qual eu faço as coisas. Eu quero ser mais eficiente, quero fazer as coisas mais rápidas. Um indicador de prazo do seu processo. Aí você vai pegar um indicador de custo. E eu tinha um chefe que falava que custo é igual unha. Você tem que cortar todo dia, senão ela vai crescer. E numa empresa é a mesma coisa. Custo médio disso, custo de aquisição do aquilo, custo com retrabalho. Custo, indicador de custo. Qualquer um. Então você escolhe um indicador de custo. Escolhe um indicador de prazo. Aí você escolhe um indicador de qualidade. Pode ser o teu percentual de conformidade. Pode ser o teu percentual de não conformidade. Pode ser o percentual de reclamações. Veja que isso aqui serve em qualquer área, em qualquer empresa. E o último indicador, produtividade. Eu deveria fazer 100 num dia. Quantos eu fiz? 70. Eu deveria carregar 50 caminhões. Quantos eu carreguei? 40. Eu deveria atender mil clientes. Quantos eu atendi? 800. Que mostra a tua produtividade. Então, estão vendo como a gente fecha um ciclo aqui? Dentro de uma situação. Qualquer situação, galera. Qualquer situação. O prazo vai fazer você trabalhar mais rápido. O custo vai fazer você trabalhar mais barato. A qualidade vai fazer você melhorar em termos de qualidade. E a produtividade vai fazer você buscar excelência. Você acha que o seu chefe não vai gostar de ouvir isso? Que você aumentou tudo isso aqui na empresa? Aumentou ou diminuiu, certo? Independendo do indicador. E a produtividade vai fazer você trabalhar mais barato.